Pelo amor, galera, isso é fake, parem de acreditar nisso, isso é claramente fake, parem de idiotice Eu vi até a Molly BR divulgando isso, sei que ela apagou o vídeo, mas pelo amor de Deus, isso é tão idiotamente fake Parem de divulgar essa idiotice Isso é tão idiota, tão... Vocês realmente acham que o YouTube iam colocar uma letra dessa com um fundo preto aleatório Pra você postar no canal e seu canal não se apaga? Você realmente acha que o YouTube ia fazer isso? Sim, o YouTube, aham, acreditei Isso é claramente fake, parem de divulgar isso, o canal não vai ser apagado O YouTube não ia apagar canais que não postarem isso no seu canal, claramente Isso é muita idiotice, isso é muita burrice Então não, parem de postar isso, você tá divulgando fake news Acabou, ponto, acabou, pronto, divulguei a verdade sobre a vida, pronto, não divulguem E não, não é questão de prevenção, você não tá prevendo o seu canal de ser excluído, não Seu canal não vai ser excluído, ponto O YouTube não ia excluir canais que não postarem um certo vídeo, claro que não Então, pelo amor de Deus, parem de divulgar essa fake news Acabou, não baixem esse vídeo, não postem no seu canal Se for postar alguma coisa sobre, postem contra isso, porque isso é fake news Isso é claramente fake Não precisa nem pesquisar pra saber que isso é fake Isso é obviamente fake, então parem de postar isso, pelo amor de Deus Isso é tão fake, mas tão fake, que o número tá errado O número tá errado Jesus, vocês são retardados de divulgar isso como verdade, pelo amor de Deus, galera Jesus